Boca 7, versículo 36 Um pariseu convidou Jesus para jantar. Jesus veio para a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má forma. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do pariseu. Então pegou um traço feito em calabasco, cheio de pernilho, e picou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e seus lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava um perfume nexo. Quando o pariseu viu isso, pensou assim, se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao pariseu, Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Fale mesmo, respondeu Simão. Jesus disse, dois homens tinham a dívida com um homem acostumado a prestar dinheiro. Um deles teve 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele pegou a dívida de cada um. Qual deles estimava mais? Eu acho que é ele que foi mais pernilhado, respondeu Simão. Você está certo? Disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão. Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela lavou-nos com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que me entrei. Você não pode aceitar e perfumar na minha cabeça. Porém, ela levou o perfume nos meus pés. Eu ouvir com você, então, que o grande amor que ela mostrou próprios, mas com os pecados já foram perdoados. Mas, onde o povo é perdoado, o povo com amor é mostrado. Então Jesus disse a mulher, os seus pecados que são perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar, Tu é esse que é de pecado? É de pecado? Mas Jesus disse a mulher, a sua fé salvou-se. Vai em paz. Amém? Posso fechar com vocês abertos? Nós vamos decorrer um pouco durante a pregação. Nós vamos falar hoje sobre, recordando, a verdadeira adoração. Amém? Nós vemos a história, o que fazemos aqui? Vemos a história de uma mulher que não diz o nome dela. A única informação que o texto diz é que ela é de Nafã. Eles não falam, não, não, nem. Só falam que ela é de Nafã. Provavelmente ela era uma chuta. Provavelmente ela era uma menetrista. Porque quando se fala de mulher de Nafã, se tratando da Bíblia, quer dizer isso? Então, de acordo com os estudiosos, provavelmente ela era uma menetrista. O texto diz que ela não era quem pensa na cidade. Isso tem se dedicado. Então, o que acontece, meus irmãos? Jesus é a letra da carne de um homem chamado Simão. Simão, ele era um fariseu. O que era Simão? Simão, ele era um fariseu. Entendia muito de bem. Conhecia muito bem os Espíritos. Porém, sim, ele tinha dificuldade de se culpar diante de Jesus. Ele tinha dificuldade de se render diante da presença de Jesus. Nós vemos Lucas. E quem escreveu o texto que foi lido foi Lucas. Quem escreveu o Evangelho de Lucas? Todo Evangelho de Lucas também foi Lucas. Foi o Evangelho de Lucas que escreveu. E esse mesmo Lucas escreveu o livro de Atos. Esse mesmo Lucas é o Lucas que Paulo refere-se de um médico amado. Ele era companheiro de Paulo. Só explicando um pouquinho quem escreveu esse capítulo 7 e quem escreveu o Evangelho de Lucas. Foi o próprio Lucas. Mas nós não vamos falar hoje de Lucas. Amém? Vamos falar da verdadeira adoração. Vamos decorrer nesse capítulo 7. Nesse mesmo capítulo 7, meus irmãos, o que acontece? Jesus, Lucas, na história de Jesus, Jesus saía do Caracau. Onde havia curado o século de Cinturão. Em seguida, Jesus está entrando na cidade. Os portões da cidade de Nair. Eu vou chegar no dia de Deus. Só para vocês entenderem. Eu tenho que falar um pouco antes do que aconteceu. Amém? Então, o que aconteceu? Jesus saiu de Caracau a vir curar o século de Cinturão. Esse aqui, ele estava entrando na cidade de Nair. Só que quando ele se separou dos portões da cidade de Nair, ele se encontrou com o memória do filho de uma virula. Ele se encontrou com esse velório nos portões da cidade. Por quê? Porque antes, eles não... Quando morreram uma pessoa, o velório tinha que ser um dia ou um dia antes. Não podia passar mais. E também eles não podiam enterrar o morro dentro da cidade. Eles tinham que levar para fora das murais. Para fora da cidade. Então, Jesus encontrou os portões da cidade. Saindo da cidade. O velório tinha um filho de um avião. E a Bíblia deixa claro que ela tinha uma paz. Ela tinha um filho na paz. Filho único, a Bíblia diz. Jesus teve compaixão daquela virula. E ele viu a vida novamente aquele filho. Aquele capaz. Só que essa história, meus irmãos, ela percorreu toda a cidade de Nair. Essa história, ela percorreu toda a vizinhança. Também, a gente, pelos estudos, a gente tem conhecimento de Nair. Ela não é uma cidade. Não poderia existir uma neticidade. Ela é uma aldeia. Então, a gente imagina que ela era bem pequena. E você sabe, o lugar fica pequeno. Mas só tem tudo a notícia espalhar. Então, o que acontece? Nair, ela era uma aldeia. E a notícia espalhou. A notícia espalhou. Daí, ela percorreu a aldeia que ficava mais ou menos entre Nazaré e Cabanaú. Estava mais ou menos ali no Perno. Toda a vizinhança, toda a cidade de Nair. Aquela que era uma vez, em todos os lugares ali, ficaram sabendo de Jesus. Porque ele se tornou vítima, que é uma. Jesus fez o grande viragem. Qual é o que Jesus fazia? O que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Bem, essa história se espalhou. Mas a Bíblia fala que Jesus foi convidado pelo homem, cujo nome era Simão, para jantar em sua casa. Como a gente diz, Simão era um fariseu. Mas Simão, ele já havia rejeitado Jesus antes. Tanto que o versículo 30 nos deixa claro. Diz o seguinte. Mas os fariseus, os louvorizados, rejeitaram o conselho de Deus. Simão era um fariseu. O que é que diz? Os fariseus rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Então, pensa comigo. Por que Simão convida Jesus para jantar? Dizendo que Simão mesmo já havia rejeitado os conselhos de Deus. Já havia rejeitado Jesus. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Por que convidar Jesus? Deve ter um interesse de tratismo. Os fariseus, em sua maioria, eram assim. Eles eram pobres. Os fariseus não estavam preocupados com o exterior das pessoas. Eles não estavam preocupados com o que a pessoa pensava, estava vivendo, sentia o que precisava. Não. Os fariseus estavam preocupados com o exterior das pessoas. Qual é a roupa dela? Será que ela anda bem arrumada? Será que ele está andando bem arrumada? O estilo dele? Geralmente é assim para a primeira, para vocês entenderem. Infelizmente, em muitos lugares, hoje no mundo não é assim por dentro. Pessoas não se preocupam com o interior das outras. O que a pessoa precisa? O que está vivendo? O que está passando com ela? Será que ela precisa de ajuda? Então, se não está mais preocupado em ser visto ao lado de alguém famoso, que alguém precisar entender, ninguém vai fazer a ordem para Jesus. Alguém famoso vai falar assim, Jesus, a mão, a mão está tendo a entender. Vamos explicar. Está lá no versículo 16, 17, que nós lemos, que diz assim, E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo, Um grande profeta se levantou de nós. Deus visitou o seu povo. Olha bem. E por meu bem, essa fama. E por meu bem, essa fama. Por toda a judeia, por toda a terra, se fulizia. Então, ter Jesus por pé, também era ser famosa, era ter destaque. Então, se não, ele não vai deixar esse jantar. Se não, tem que Jesus entre na casa dele. O momento que Jesus está vivendo, aos olhos de Simão, é bom. Ele está aqui, ele fez milagre, ele precisou do outro. Ele está aqui, eu quero que ele esteja na minha casa. Este momento, para Simão, o momento de Jesus é bom. O momento de fama, de destaque, de destaque. Então, presta atenção. E de Simão pensa, eu vou preparar um jantar para ele. Vou colocar pessoas importantes na mesa, porque ele era uma visão, pessoas importantes e saem lá. Essas pessoas, Jesus participando do meu jantar, e quando perceberem que Jesus participa do meu jantar, também vão perceber que eu sou importante, que eu tenho destaque. Simão, ele não vai sair e se apropriar da pessoa boa de Jesus. Então, Simão, ele convida Jesus, ele organiza o jantar, ele prepara a reunião, ele organiza o jantar, pensa comigo, convida Jesus, prepara a reunião, organiza o jantar, tem gente na mesa, esse convidado chega, as pessoas estão aguardando, Jesus chega, só que o texto diz, e Jesus entra na reunião, ele entra na casa do Simão, senta-se à mesa, e Jesus não diz uma palavra. Jesus, ele estava presente, mas ele estava quieto, mas ele já estava. Jesus, ele foi na reunião, mas ele estava ali no seu campo. Não tem Jesus falando, antes do diálogo, que a gente já ia perguntar, não tem Jesus falando, não tem Jesus se comentando, não tem Jesus aparecendo, ali na igreja daquela reunião, não tem Jesus se manifestando naquele lugar, tem ele presente, mas nada que diz. Quando Jesus entra, as tradições que deveriam ser feitas primeiro, não foram realizadas, nós vemos aqui, a primeira coisa que se fazia naquela época, era mandar o servo, o anfitrião da casa, o dono da casa, o que eles faziam quando eles convidavam a pessoa? Eles mandavam o seu servo, levavam os pés, com o seu convidado. Ali naquela época, a região da Palestina, era que eu fosse com muita areia, tinha muita areia, muita terra, então os viagantes que passavam por lá, eles passavam por ficar com a metade suja, era terra, era a lei, que eu levava os pés. então era a tradição de quando convidava alguém, o servo daquele Senhor, daquele que não tinha que mandar os pés de ser convidado, eles só fizeram isso com Jesus. Significava o quê? Significava uma boa hospitalidade, tudo o que não significava. Então, na nossa pés, significa o quê? Uma boa hospitalidade. Em seguida, o que convidou, ir até ele, ele dava um ósseo, o que é ósseo? Dava um beijo, um beijo na festa ou no seu rosto e simbolizava boas vidas, seja bem-vindo. Isso também não fizeram com Jesus. E para finalizar, nos dias, eu amareço com azeite e simbolizava esse beijo. Então, naquilo que se fizeram com Jesus, Jesus assim, ele aceitou o convite, ele foi convidado para jantar, ele aceitou o convite, mas em nenhum momento, a Bíblia nos disse se não foi hospitalar ele ou se quer recepcionou Jesus de forma digna. Eu fico pensando, a mesa estava cheia, cheia de convidados para dizer, os que chegaram se estavam sinados, a Bíblia é sério, o Simão, o recepcionou bem, mas Jesus não, que era a tradição, mas Jesus não. Isso nos comprova, meus irmãos, que realmente, o Simão havia chamado Jesus por causa da sua cama, que tem por mim, como toda aquela região, não por causa de amor a Jesus, não por causa de gratidão a Jesus, mas o Simão queria Jesus ali por causa do nome de Jesus. Lavar os pés, o sinal de hospitalidade, beijar o rosto, ou até o sinal de você é bem-vindo, seja bem-vindo, ungir na cabeça, o sinal que quer dizer, volte sempre, o sinal de respeito, nada disso, foi feito a Jesus, nada disso, Simão não fez, Simão não reconhecia em quem Jesus era, Simão não avisava quem Jesus era, Simão, ele queria aproveitar apenas o que Jesus poderia fazer, apenas o momento em que Jesus estava ali na sua casa. Jesus vai, meus irmãos, mas não se apresenta e nem se manifesta. E perceba que ele chega na reunião, no jantar, e não pede. Jesus não pede cadê o óleo para a minha cabeça? Eu cheguei, cadê o óleo para a minha cabeça? Cadê a minha água? Cadê a água? Jesus não pede, cadê o pede? Jesus não pede, ele não pede, porque quem tem que fazer, o que o Simão não fez. Ele simplesmente, ele assume o lugar que ele foi dado naquela ocasião, no canto da mesa, provavelmente. Então, de quem vai gritar ao seu lado, Jesus está presente, Jesus está presente, não significa que ele vai se manifestar. Não significa que ele vai se manifestar. Bom, Jesus, diga mais uma vez, a presença dele, a presença dele, não é garantia, não é garantia, da sua manifestação. Não é garantia, da sua manifestação. Bom, já passou, mas ele veio, ele veio, ele está aqui, ele está aqui com o nosso bem, ele foi convidado, ele está aqui. Pois é. Mas existe alguns requisitos que devemos fazer para que ele se manifestem em nosso meio. Aos que ele chegue. Há alguns requisitos que devemos fazer. Ele não vai pedir para que alguém faça, ele não vai chorar para que alguém faça. Ele não tem crise de identidade, meus irmãos. Lá que ele vem, eu moro para mim, quem me deu, aleluia, eu encantava. Jesus não é identidade. O privilégio é eu excedi ou mais a Jesus da maneira que ele deve ser honrado. Quem honra a Jesus, quem é, abode a Jesus, quem reverencia a ele, recebe as manifestações dele. Está automático. Se eu honro a Jesus, se eu renuncio a Jesus, eu recebo as manifestações dele. Se eu grito no meio da reunião, eu convivo a Deus, eu agora o Senhor, eu grito uma aleluia. Ele se manifesta em minha vida em meio aonde nós estamos. Perceba, ele está presente naquela reunião, mas está quieto. Jesus, ele não tem crise de identidade, como eu disse. É prejuízo de quem decide não honrá-lo. Por quê? Se tem uma pessoa nessa reunião, neste culto, capaz de mudar a história de alguém, não sou eu, não, eu preciso de louvor, não é professor lá na escola infantil, não, não, é pregador, não, se tem alguém capaz de mudar a história de alguém neste lugar, é Jesus Cristo. Amém? Só ele, só ele é capaz de mudar a história das nossas igrejas. Se não, não honra Jesus. a mulher descove e Jesus está lá. A mulher descove e não perde a oportunidade. Ela vai de encontro a Jesus. Não é? Por que é? Porém, antes de ir, ela decide que quer levar algo. Ela leva algo. Ela não chega na reunião para pensar o que ela vai levar. Antes de chegar, ela já havia preparado o que era, ela levou o canto. Antes de ir para ungir nos pés de Jesus, no perfume, antes de ir, ela já tinha isso com ela. Antes de ir, ela não chegou, ela não fez o canto. Ah, eu vou falar, eu vou pegar. Não, não fala isso. Antes de chegar, ela já havia preparado o que levar. E o que é isso? O que é isso? É mais para mim do que? Tudo acontece quando o pregador pega uma oportunidade. Tudo acontece quando eu estou ministro de adoração aqui, meu irmão, eu quero contar. Ah, não. Culto, ir acontece quando saímos da nossa casa e dizemos, eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou conhecer a minha melhor adoração. Isso é culto. Isso é culto. Eu já disse tudo que tinha. Quando eu cheguei, estava com o começo comercial, e eu disse para ela, falei assim, mas ela é nossa bonita, ela é grande, e ela falou assim, eu não me arrependo, eu não me arrependo, ela é minha melhor. Eu não me arrependo, eu não me arrependo, eu não me arrependo. Eu falei isso é culto. Eu falei, isso é culto. Isso é culto. Aleluia, é hoje de chegar, de avisar, de oferecer um novo melhor para o Senhor. Nós achamos que alguém tem que fazer o nosso culto, para eu ver apiar. Eu dou glória a Deus. Mas a gente é assim. Se eu quero apiar, eu dou glória a Deus. Eu preciso sentir. Caralho, o povo não sente. Eu preciso sentir. Se alguém está aleluia, eu grito também. Não? Temos que saber começar a prestar o nosso culto para o Senhor antes de entrar naquela porta. Antes mesmo. Em Romanos 12, o Senhor diz o seguinte. Amém. Roda-nos os dois e vamos pela compaixão de Deus que apenas Ele tem os nossos focos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto emocional. Emocional. Racional. 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 Não emocional. Aí você vai arrepiar? Não. Não é emocional. Não tem nada a ver com emoção. A Bíblia diz Racional. Eu gosto do culto racional. O culto não quer dizer emoção. O culto não é não é. O culto não quer dizer como meu braço arrepia. O culto não tem nada com o que eu sinto. Tem a ver com o que eu sei. Amém. Amém? Amém. Meu braço não é o pior. Eu sei que é Deus. Eu vou dar a palavra a Deus. Eu vou adorar. Eu não vou dar a palavra a Deus porque o pregador está mudando. Eu vou dar a palavra a Deus porque ele pegou as cabeças que me prendiam. Eu vou dar a palavra a Deus porque ele me libertou. Porque ele me tirou na nossa auspente. Eu vou dar a palavra a Deus porque ele transformou a minha história. Porque ele transformou a minha vida. Por isso eu vou dar a palavra a Deus. Eu me converti eu acho que tem 22 anos que eu me converti. E antes eu tinha uma vida totalmente perdida. Eu não nasci no arco de sangue. Eu não conhecia a palavra do Senhor. Sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de falar isso. Contar o ponto de uma dezena. Eu vim de um arco totalmente pagão. Onde a minha alma eu mexia com peixaria com uma mamaria. A minha tia é hoje a budista. Os meus filhos espirito da candomblé. Espiritismo cardecista. Então assim só totalmente me travaram. E o Senhor me levantou dentro deste lado. E há 22 anos atrás desde que eu me converti eu tenho esse pensamento. Eu vou voltar para o meu memória. Que as histórias elas falam até mesmo extremamente. mas é assim que devemos ser nós em nós. Se entregamos. Se entrega. Se entrega a tudo. Volte a ver a desloração que você está. Você é o que ele fez. Não é qualquer um. O Deus que você adora é o Deus que morreu e ele se ressuscitou. Glória a Deus. Amém? Ao terceiro dia ele se ressuscitou. Glória a Deus. Então tem que se dar ao nosso melhor. Tem que voltar à verdadeira a nossa santa. Quando entregamos a nossa vida a Jesus tem que ser a questão daquele primeiro amor. Não é? É tudo é Jesus. 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 E por que o passado dele isso parece que vai morrendo dentro das nossas vidas não podemos deixar isso acontecer. Temos que voltar a verdadeira a relação todos os dias. A mulher que vem na casa de Silão todos são na vida. Pessoas importantes sobem como eu disse presente. E a mulher é a mais de conta de Jesus sem se voltar com os outros. com que venhamos voltar à primeira adoração como eu disse. Com que venhamos preformar a essa verdadeira adoração a Deus. Que Deus ressalve em nós o desejo da sua glória. Amém. Que Deus ressalve em nós a presença da sua presença. Que Deus ressalve em nós o desejo de entrar santo dos santos. Que Deus ressalve em nós a vontade de dançar as mãos e dizendo aleluia. Que Deus ressalve em nós o nome e sente pela presença do Senhor. Meu Pai que o que Deus tenha ressalado as nossas vidas o temor o temor a Deus que eu não quero saber quem vem ou quem deixou de mim ou quem procurar quem é o pensamento daquela mulher quando a mulher olha Jesus ela se choca quando se desce ele não finalmente mas muito braço como se diz a Bíblia ela não quer saber meu Pai ela não quer ser montada ali naquele lugar ela não vem ela não quer ir para ser vista pelas pessoas ela quer deixar Jesus e não tem problema se ela ir naquele momento ela iria alassar sua roupa se ela iria se enchear o seu cabelo se ela iria morrar o seu maquiagem não outra coisa de hoje a mulher não está se importando com aquele mundo quando encontramos com a gente com o meu irmão temos que nos entregar por inteiro deixa eu te dizer uma coisa isso é sério quando tem adorador na casa quando tem um adorador meu irmão tem milagres sendo realizado quando tem adorador meu irmão tem correntes sendo quebradas cadeiras sendo quebradas onde tem adorador meu irmão tem sonho sendo reenvolvado Deus tem felicidade dos sonhos onde tem adorador tem cura tem salvação tem vergação tem magia de Deus tem mulher de Deus onde tem adorador meu irmão tem a manifestação de Deus onde tem adorador tem o seu adorador entregando o salvo onde tem adorador meu irmão tem anjo passeando amém onde tem adorador onde tem onde tem onde tem meu peito adorador os seus apres afinal a casa estava cheia todos estavam olhando para ela nem por isso nem por isso ela adorava o mestre com os seus apres eu quero dizer saber o que as pessoas vão falar de você depois não não se envergonhe o que precisamos só Jesus tem só ele tem eu não vou deixar de receber o que Jesus vem trazer para me entregar eu não vou deixar de receber eu vou pegar o que ele trouxe para mim eu vou tomar posse do que Jesus trouxe para mim para minha vida a mulher ela começa a deixar os pés de Jesus a mulher ela tem não lá então os pés de Jesus a mulher seca os pés de Jesus com seus cabelos a mulher ela une os pés de Jesus com um erro eu não quero saber onde as pessoas estão pensando eu trouxe uma verdadeira adoração eu trouxe uma adoração e eu vou sair daqui somente com o meu entregar essa verdadeira adoração ao Senhor entregar tudo para o Senhor amém amém ao outro lado amém Jesus ele está dizendo assim esse homem não é profeta vamos conhecer esse homem não é profeta enquanto ele diz a mão a respeito de Jesus a mulher está prostrada aos pés de Jesus honrando o mestre entregando uma adoração sincera a mulher não para ela não cessa ela não para ela continua enquanto não pensa esse homem não é profeta Jesus está que é como eu disse antes Jesus não tem crise de identidade Jesus não pretende ficar explicando para ninguém quem é profeta ou não quem é não se explica quem é não se explica Jesus Jesus é e ponto ponto final quando Deus se revelou a luz essa safada dente é mas essa ele falou é Senhor como eu vou te identificar quando me perguntarem quem é quem é o Senhor como eu vou falar que nunca vou dizer e Deus ele disse para o exército ele disse assim dia eu sou de mim o eu sou então Jesus Jesus ele é Jesus ele é o que? ele é o alto é o amor Jesus ele é o fim ele é o fim Jesus é o é chuva o meu não é o meu eu sou o outro Jesus é o que? Jesus é o Cristo da paz é o que? Jesus é o que? Jesus é o poder de Deus é o abrigo de Jusá abrigo de Jusá abrigo de Jusá é então o que? só o nome é o que? só o nome te pegou Jesus não passou Jesus é o que? Jesus é o que? passou vem cá como disse antes Jesus é Jesus é Jesus é o que te dá uma bebida bem se você está aqui ou sentado se você está dormindo com saúde Jesus é a fé que te dá o pódio de bebida Jesus é a fé que te dá o ar que você respira Jesus é a fé que te dá sustento se você trabalha Jesus que deu se você tem a alimentação para comer Jesus que te deu uma vez que uma pessoa disse para minha filha aí não lembro direito quando isso eu sei que ele fala assim se eu tenho trabalho não estou trabalhando com isso que eu estava fazendo ela disse assim então se eu estou com isso eu tenho que trabalhar eu não posso Deus é porque eu tenho força para ir para caralho eu vou estar todos os dias sem trabalhar mas não é assim porque se não fosse Deus oh meu Deus se eu quiser tirar a voz de vida que agora faz então é assim Jesus ele é e sempre será nas nossas vezes então o versículo 39 diz o seguinte quando isso que o fariseu que o tinha convidado está lá o filho dizendo se a gente quando o profeta pensa mesmo quem e qual é a mulher que me tocou pois é uma pecadora e no versículo 44 Jesus disse para Simão presta atenção ele disse assim entrei em tua casa Jesus disse entrei em tua casa ele não disse eu não me recebi ele disse eu entrei e aquele diálogo na primeira vez Jesus ele abre a boca daquela caminhão então vamos ler para a gente entender melhor o versículo 44 e voltando a se fazer com o pé disse a senhora ver tu essa mulher entrei em tua casa e não me deixe a água nos pés mas entregou nos pés com lágrimas e os enxugou nos cabelos na cabeça não me deixe ósculo mas essa desde que entrou não foi necessário de me deixar nas pés não me deixe a cabeça com óleo mas essa fugiu nos pés com o ombro então Jesus disse entrei em tua casa esse texto entrar presente nesse texto faz toda a diferença entrei e quem entra? quem também entra ali na igreja? quem entra? a porta está aberta que dizia então entrei entrei em tua casa por que entrei? entrei porque a porta estava aberta entrei porque eu fui convidada eu fui convidada então eu entrei eu entrei mas eu não fui recebido então aí está a diferença nem todo mundo que deixe de Jesus entrar ou recebe pergunta para alguém que vai te falar recebeu ou deixou Jesus entrar? recebeu ou deixou entrar então? deu uma grande diferença? Deus tem que responder as pessoas aqui hoje nesta manhã qual o problema é que vocês estão usando como desculpa ou que estão usando como desculpa porque eu também entro nessa para não dar a continuidade do que Deus colocou nas nossas mãos temos que não somente deixar Jesus entrar mas temos que recebê-lo também receba Jesus na sua vida no seu coração receba Jesus nos seus projetos nos seus planos receba Jesus na sua família deixa ele entrar mas o receba também o receba também Jesus nas suas finanças nas suas emoções receba Jesus ai senhor mas são tantos são positivos hoje meu Deus né são muitas guerras vai mas é tão difícil são tantas impostanças eu não consigo eu não tenho forças eu não consigo Jesus cada dia parece que está mais difícil eu estou sem forças sim mas quando recebê-lo quando deixamos Jesus entrar e o recebemos Jesus ele nos fortalece para que venhamos sair das situações difíceis do nosso dia a dia quando Jesus percebe que Simão estava falando mal da eternidade da mulher Jesus disse Simão Simão uma coisa tem a dizer ele não disse mulher vai lá e presta conta que o irmão que fala que o Simão ele está falando mal de você não Jesus não disse isso Jesus não disse mulher vai lá e se leve lá agora no seu Instagram no seu Facebook escreve lá no seu Instagram você não está vendo porque hoje você está triste essas emoções quando você está boa Jesus ele não disse mulher para a dor que você está fazendo aqui e vai dar conta se for um sinal não Jesus ele não disse isso Jesus ele disse a mulher continuar o que a mulher está fazendo e quem responde por ela é o próprio Jesus quem responde quem responde por você não é você tenha paz na sua alma Deus quer falar com você nessa manhã tenha paz quem responde por você não é você pessoas falam gritam se matam mas quem vai a minha boca para te defender é o Jesus que você tem é o Senhor independente da situação que você está vivendo independente do confinamento independente da sua luta independente da dificuldade quem responde por você Jesus aqui é a sua palhação Deus quer dizer o que você não falou abre e se olha a sua pessoa não você não responde entenda abre e se pede o que eu falo não você não fala que esse seu coração tem a paz com quem eu me comunico não você não se comunica você continua no mesmo lugar fazendo o que você estava fazendo e quem vai a minha boca vai te defender é o próprio Jesus ninguém mais o texto diz que Jesus respondeu simão Jesus ele justifica a mulher a mulher olha aqui a mulher não estava na mesa a mulher não era lutada na mesa a mulher não fazia parte daquele grupo que era os que faziam parte dessa mesa não honra Jesus o mundo não honra Jesus o sistema ele anda totalmente na contra mão de Jesus estamos até a parte de um grupo de fariseus que não ama o próximo que não tem compaixão do próximo ah mas o que você está falando está falando sim em primeiro a de ouro 5 19 diz sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está fazendo o maligno então o mundo já é já é maligno a palavra de Jesus o mundo já é maligno esse deve já é descanso o mundo já descansa do maligno leve o maligno pronto em Mateus de 8 36 diz o seguinte Jesus disse que todos conhecem e Jesus disse amada do teu Deus de todo teu coração e de todo teu alvo e de todo teu pensamento este é o primeiro grande mandamento e o segundo diferente a este é amada do teu próximo como a ti mesmo e eu pergunto será que estamos amando o nosso próximo será que estamos tendo compaixão do nosso próximo do nosso irmão será que estamos pessoas infelizmente pessoas dentro da igreja que listão não se importam se na mesa ou na Jesus ou não querem então sentar querem então fazer parte daquele grupinho da mesa que se desonram ou não querem sabe ao invés de influenciar levando a palavra do Senhor levando a palavra do Evangelho ao invés de dar três segundos e os diferenciais infelizmente estão sendo influenciados pelo mundo pessoas da mesa vamos dizer assim a palavra da senhora que a gente estava misturando hoje então infelizmente temos pessoas brincando com o Evangelho pessoas brincando com a palavra de Deus em memoriando o Evangelho uma coisa como a luta com os jovens lá em Pobos não dá jovens com que vocês venham ser jovens que venham fazer a diferença nessa nação com que vocês venham ser jovens que venham ser referências com que as pessoas onde vocês estiverem isso por nós mesmos que dá um batido no catérito com eles lá em Pobos nos falaram que os águas nos conheçam eu falo jovens como que aonde vocês estiverem seja na escola seja no seu trabalho porque as pessoas podem não vai para quem sabe o Fernando para minha filha eu falo é porque as pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo na sua vida aonde você andar e assim a igreja deve ser aonde andarmos aonde fomos porque as pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo na nossa vida porque se da vez a gente ficar sabe falar Jesus Jesus não tem gente que não gosta nem gosta disso mas através do nosso testemunho através do meu testemunho pessoas que vão ver Jesus na minha vida e vai se interessar por Jesus e vai ser alcançada por Jesus eu creio eu tenho a minha mesma que ela é amizosa e eu não sei eu sempre sou que ela é amosa alguém insistir que fica falando isso com ela mas eu sempre tive uma vida para a honra e glória do Senhor muito de testemunho e um dia ela sentou comigo e falou não fala mais desse Jesus não fala mais e aí ela já então abriu as fotos para eu poder entrar e falar de Jesus então através do meu testemunho e aí sim eu entrei falando de Jesus e hoje aos poucos ela caiu para a honra e glória do Senhor o que vem a ser isso nas nossas vidas o que vem a ser pessoas que virá testemunho e verão ser pessoas cheias da presença do Espírito Santo o que vem a ser o altar é a revelação amém o que vem a ser essa igreja que virá essa pequena igreja que vem a ser uma igreja que vai romper e vai fazer as diferenças nesta região neste lugar porque agora é aqui neste pequeno grupo pessoas vão ver a presença de Jesus aqui neste lugar e eu será pra isso neste lugar e eu querer receber nem conhecer mais desse Jesus ali na escola ali quando a gente cresceram a luz a luz estava pegando ministrando e dizendo que eles têm propósito desde o governo pra cá de pegar todo o barrigo impossível pros olhos humanos sim mas pra Deus não pra Deus não pra Deus não é impossível temos apenas que crer ativar a nossa fé ter uma vida de abração ao Senhor pra que a manifestação de Jesus venha a acontecer que eu quero dar na sua vida nessa manhã que ele prova há poder e sangue de Jesus você não vai mostrar o seu chamado você não vai mostrar a sua escolha você vai ser você puro e vai oferecer o seu melhor independente de qualquer coisa independente de qualquer situação porque venha você é um padrão de Jesus só ele diz ele é ele é aquela ali é aquela ali que está sentada de casa ele é ela é por ele que é o meu nervoso ele é ela lá que está lá atrás de óculos é por ele é por ele que está carregando a criança porque Jesus tem mulher para nós porque ele vai ser um padrão que é a cara de Jesus e ele quer dizer ele é por ele é por ele que é o meu nervoso é por ele que é o meu amor é por ele é por ele no nome de Jesus amém eu te convido nessa manhã a voltar a adoração eu te convido nessa manhã e venhamos retornar a prestar a ver a ter adoração a Deus e que venhamos restaurar em nós o desejo pela glória do Senhor porque Deus restaurar em nós o desejo pela santidade porque Deus tem que restaurar em nós o nome desejo de entrar no santo do santo o santo o santo o santo ele está aqui nessa manhã e ele quer restaurar a nossa adoração ele ele quer que venhamos voltar a prestar nos nossos cultos novamente de adoração de graça até o que das mãos colocaram de pé neste momento o desejo de entrar no santo do santo de sentir a glória do Senhor de sentir a presença do Senhor hoje Deus não eu não faço o que eu tenho que sentir não eu não faço o que eu sei o que eu sei que ele é o que eu sei que ele é o que eu sei que ele é Deus o que eu sei que ele me salvou ele me perdoa o que eu faço eu sou ele de ficar a Deus eu amo em amor o que eu sei que ele está aqui Porque eu creio, quem me te louvou hoje não está completo, quem sai de férias, mas eu sei que Jesus está aqui. Eu não preciso ir ao Equado, ir ao Irã, eu não preciso ir ao Arquia, ser uma mão do Senhor aqui da Santurã, é porque eu sei que Ele está aqui, Jesus está aqui. Então eu fico hoje negativada, Santana, meu irmão, o desejo de voltar a entrar nos santos, nos santos, além de ter uma verdadeira relação ao Senhor, se entrega, passa o que ela não deve ter, se entrega, é a mulher que se gostou do Senhor Jesus, é entregar o céu tudo, sem pensar, sem se preocupar com essas pessoas que não pensavam, e não precisavam falar, elas se entregam o mundo, elas se relaxou diante do Senhor, porque nessa manhã, eu não posso rasgar, rasgar os nossos corações, rasgar os nossos corações, elas nos inspiraram, nos entregaram para que Jesus veja que vai te avisar, dentro do segundo tempo do livro, Jesus estava lá, a presença de Jesus estava ali, mas Jesus estava lá, mas Jesus estava quieto, Jesus não se manifestou, abençoou o momento que aquela mulher me contou, mas Jesus me começou a adorar, sem se cessar, aí sim, aí sim, Jesus se manifestou, Amém. 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 Amém.